Bom dia, meus amores. Bom dia, família linda. Passando com eles, já é um ótimo dia pra vocês, que vocês iam ter um dia muito abençoado, um dia muito lindo, muitas realizações, com muita coisa boa aí no dia de vocês. Hoje vai ter vídeo no canal, o vídeo tá muito top, tá bom? Fiquem ligadinhos aí. Família linda, eu tenho uma super novidade pra vocês! Quem vai contar essa novidade sou eu, viu? Eu tô de volta, gente. Não amarra a pessoa, né, mano? Esse remedinho que eu tô tomando agora da pressão, ó. Tá ótimo. A casa de 18, entendeu? Só que eu não posso parar de tomar, senão... Mas, gente, vamos lá pra novidade, gente. A gente tá muito feliz, muito feliz mesmo. Muitos de vocês perguntaram, Manny, faz uma rifa, faz um sorteio pra ajudar a gente, não sei o quê. E a gente correu atrás, tal, e conseguimos, gente, conseguimos fazer a nossa... É, nosso site, nossa rifa, o site é nosso, entendeu? E vai ser o sorteio tudo pela Loteria Federal, a numeração. Gente, serão dois ganhadores, R$2,500 para cada ganhador. Gente, você imagina? Esse pessoal vai ter duas chances de ganhar. Duas chances de ganhar. Agora, peraí, irmão, pra ganhar tudo isso, Rinaldo, é quanto essa rifa? Por apenas duas moedinhas de R$1,00, R$2,00. Com R$2,00, você vai concorrer a dois de R$500,00. Senão, dois... Duas chances, gente. Vai ser duas chances, entendeu? Vamos ver, dois rendos. Então, vai ser dois ganhadores, entendeu? Espero que vocês já cliquem aqui, ó, já compram. Vou deixar um link aqui pra vocês. Só vocês clicar e fazer a compra. Você consegue pagar por Pix, por cartão. Você escolhe lá na hora, tá bom, gente? Quanto mais número você comprar, mais chance você vai ter de ganhar. E aí, gente, corre lá que eu tô muito feliz. Lembrando também, gente, que o sorteio vai ser, tipo, em menos de uma semana. É. Daqui menos de uma semana, vai ser na próxima quarta-feira. Você vai ter a chance aí de estar ganhando. Vamos lá, gente. Ó, vai... Se Deus quiser, você que tá precisando aí vai conseguir, entendeu? É isso aí, gente. E você sabe que a gente vai lá, ó, deposita. E, ó, a única coisa que a gente pede pra vocês é que vocês tirem uma fotinha, entendeu? Pegar o dinheiro. Pegar uma fotinha pra nós aí, pra gente, né? É isso aí, gente. Corre aqui, ó. Clica aqui, corre. Não deixem essa oportunidade passar. Porque esses números aí vão esgotar muito rápido, hein? Então, corre lá. Vem, 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 vem. Gente, eu cheguei aqui. Se eu contar pra vocês que é difícil andar sozinha, vocês vão acreditar. Parece que eu tô perdida. Olha só esse hospital. Olha o elevador aqui pra mim subir, né? Mas eu queria mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Coisa linda esse hospital. Isso aqui é só uma parte, né? Só um pedacinho do hospital. Esse hospital é gigante. Vocês não estão entendendo. Muito grande. Quero mostrar pra vocês a visão daqui de cima, gente. Tô subindo. Olha isso. Coisa mais linda. Tentando a área aqui mesmo. Tentando a área aqui mesmo. Acabei de sair do meu primeiro compromisso. Agora eu vou passar com o médico anestesista. Uma consulta. Não é hoje a minha cirurgia, tá, gente? Calma que não é hoje a cirurgia. Vocês encheram meu direct aqui, mas não é hoje, tá? Hoje é só as últimas consultas. Família linda. Promo nova na área. Gente, clica aqui nesse link agora. E faça o seu cadastro grátis pra você tentar ganhar 100 reais na hora. E tem muitas outras coisas pra vocês lá também, tá, gente? Mas corre, ó, clica aqui e se cadastra, que é limitadíssimo. Corre! Gente, eu não estou operando. Estou sumida, porque hoje a gente teve que resolver várias coisas mesmo pra deixar adiantado pra cirurgia. Várias coisas que tem que correr atrás pra assinar, pra resolver, pra acertar. Então, por isso que eu tava meio sumidinha, tá? E sim, família, consegui achar, tá? Inclusive, eu até gravei no vídeo que eu postei hoje. Hoje eu postei um vídeo mostrando pra vocês como as coisas de mala, de esturgir, o que que eu vou levar, o que que eu já tenho. E aí eu mostrei os hobbies. Eu até vesti eles pra vocês, e como que fica no corpo. De novo aqui, ou perdeu algum story, tá boiando a situação, não sabe quais os seus procedimentos. Lipo, abdominoplastia e silicone e lipo enxertinha no bumbum, que é colocar a gordurinha da barriga lá no bumbum pra dar uma desenhada. E aí tu, família, é silicone no peito, tá? Pra quem for com essa dúvida. Silicone, gente, no peito, é um sonho, assim, da adolescência. Desde a minha adolescência, eu sonhava que um dia eu iria conseguir colocar um silicone no peito. Então, eu vou realizar esse sonho. Hobby, aquele, como se fosse um casaquinho que a gente coloca em cima de uma camisola. Por exemplo, ah, eu tô de camisola em casa, aí chega alguém, ele me chamou, eu preciso descer ou andar, eu coloco o hobby pra tampar a peça íntima de baixo, entendeu? É como se fosse, eu vou botar uma foto no próximo store. E aí, gente, a minha intenção de usar o hobby não é, tipo, pra tampar a camisola, é pra tampar mesmo a cinta ali, pós-cirúrgica, cinta, os drenos, que eu vou estar de dreno, então, tipo, ah, eu vou gravar pra vocês, ou eu vim alguém, eu vou lá e coloco o hobby em cima.